Eu tô voando alto Sigo na minha luta com o trabalho dobrado Tô voando alto Deixa eu ver se tá trazendo aqui no filme Bobol 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 O que é isso? 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 tá comigo não é pra você pegar madeira não é pra você pegar o ideal mesmo é pegar um barco e sair daqui tem comida não você tem comida tem como comer um cacto achei que tivesse como comer cacto não é pra fazer isso mesmo você não tem comida mesmo viado vai morrer de fome achei porco achei tem que matar um bicho desce volta aqui porco de graça não tem que matar um bicho 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 não tem que matar Eu acho Faz aí Não, não Não, não Você não fez isso pra mim? Não, é faz aí, eu sei Eu sei lá, faz Eu sou Tô aqui na frente já Esperando Eu não sei Eu quero ir no bar Faz eu Tem um esqueleto aqui, Luiz, bem rápido Eu aqui Aí eu desci do barco, mano, meu barco quebrou Aí eu botei errado Aí eu botei errado É você Tô aqui na frente Quer subir, quer subir aqui Ah, quebrou meu barco Ai, caramba Ai, caramba Eu não sei, você Tem um medo Tem um medo, ó Um banheiro, pode A gente Sabe aqui comigo, Luiz, quebra essa carta Sabe aqui comigo Ah, desculpa Ah, desculpa Então faz aí Então faz aí Se eu não tenho madeira pra mais um, não Eu não tenho madeira Então faz aí Perdi meu barco, Luiz Ô, Luiz, meu barco sumiu Queria um aí também, velho Ah, eu entro pra uma espada Droga, eu entro pra uma espada Você vai ter que dropar madeira Quanto você é? Cinco Cinco? É Eu não tenho crafting table Caramba, pega ali Aqui, ó, aqui Ai, caramba Ai, caramba Fudeu Minhas madeiras, Luiz Ó Tem que fazer um barco pra mim também Que não quebrou Já 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 Ah, quebrou? Pô, zumbi desgraçado Vem aqui que eu vou te quebrar na porrada Você tá folhindo, meu irmão Volta aqui Volta aqui Vem brigar comigo Morreu, otário Não, Luiz O que você fez, mano? Eu tava no barco, velho Perdeu 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 Vamos pegar uma madeira Não, tem madeira Agora Caramba, bicho Maldito Caramba, o que ele vem passando Vou pegar uma madeira Corre Vai me morrer Não, 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 eu morri Eu tava com dor de coração Vem x1 Vai, otário Vem então Vem x1 Vem x1 Vem x1 Vem x1 Olha lá, o esqueleto Agora Vem x1 o 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